FITOPATOLOGIA INVERSO PROSA Estamos desenvolvendo o projeto de extensão intitulado FITOPATOLOGIA INVERSO PROSA Você já deve ter ouvido falar de meningite, sarampo, quiluxo, tétano, influência Problemas que afetam o ser humano Seu conhecimento desses problemas pode ser mais superficial, mais aprofundado E sabia que no caso das plantas elas também ficam doentes? Pois é isso que o nosso projeto aborda Nossas apresentações versarão sobre temas importantes da fitopatologia Ciência que estuda as doenças de plantas Ao final de cada apresentação teremos uma canção relativa ao tema daquela aula Hoje vamos falar do nematóide das galhas, do meloidógeno É um patógeno veiculado pelo solo Exemplo do meloidógeno existem outros nematóides no solo Assim como fungos, homicetos, bactérias Que causam doenças em reboleira O que é uma reboleira? É um grupo de plantas que apresentam um sintoma em comum Então elas estão agrupadas Mostrando um amaredecimento, uma fome de nutrientes Quer dizer, a planta está com uma clorose, uma deficiência Entre as nervuras Tamanhos desiguais entre plantas Num grupo agrupado Isso a gente chama de reboleira Então em uma área você pode ter várias reboleiras Normalmente quando você encontra esse problema numa lavoura em reboleiras Você associa a um patógeno veiculado pelo solo Mas como saber se nesse caso O problema está sendo causado pelo nematóide meloidógeno? Normalmente as espécies de meloidógeno provocam galhas no sistema radicular Então você tirando algumas plantas Uma ou outra planta daquela reboleira Com aquele quadro de sintomas Tirá-la com cuidado do solo Sem danificar muito o sistema radicular Olha para as raízes Se você encontrar expressamentos nas raízes As chamadas galhas Tudo indica se tratar Do meloidógeno Certeza absoluta Como você pode ter Abra a galha Pega um canivete Corte a galha Você vai encontrar o sinal do nematóide O que é o sinal? A estrutura dele Está relacionada àquele sintoma da galha No caso Uma fêmea branca Branca, leitosa Obesa O que acontece? O meloidógeno A fêmea Ela coloca os ovos Uma parte deles Fica ali na superfície da raiz Esses ovos Eclodem O que a gente chama de juvenil O J2 Que são as formas infestantes Do nematóide Essas formas Elas são esbelcas A gente não consegue ver a alonimuta Elas são bem finas Você só vai conseguir ver Essa fêmea aí Do meloidógeno No laboratório Usando um microscópio Mas são essas fêmeas esbeltas Que são fitoparasitas Ou seja São elas Que vão penetrar Pelo sistema radicular da planta E se estabelecer O cilindro central Ali provocando Um chamado tecido nutridor Então elas vão tirar nutrientes Desse tecido da planta E vão aumentar De tamanho Esse aumento Pode chegar até mil vezes A massa inicial Dessa fêmea Então ela vai ficar Obesa Esbranquiçada Você vai conseguir vê-la A olho E durante esse processo O nematóide Ele provoca O aumento Do número de células Do tecido Que ele ataca Também O aumento No volume celular Resultante disso Forma-se a galha A galha é o sintoma direto É o sintoma Ali no sistema radicular Mas nós temos também O chamado sintomas reflexos O direto é a galha Onde o nematóide está estabelecido Ali no sistema radicular Essa galha no sistema radicular Ela vai dificultar O transporte Absorção e transporte De água e nutrientes Na parte aérea Aí vem os sintomas reflexos Aqueles sintomas Que a gente comentou Alguns minutos atrás A planta fica com fome De nutrientes A planta cresce desigual Cresce menos Dentro da reboleira Fica amarelada Clorose internerval E aí você suspeita Que tem o nematóide Conforme a gente comentou Bom Numa área Que tem o melodógeo Nematóide Com as galhas O que fazer aí Para amenizar O problema Ao longo do tempo Uma das principais Medidas de controle É a rotação De culturas Você alternar No espaço E no tempo Diferentes espécies Vegetais Que não sejam hospedeiras Que não sejam atacadas Por esse nematóide Inclusive Algumas espécies São chamadas Antagonistas Como a crotalária A mucuna O carbo defunto Que são espécies Que reduzem A população Do nematóide Na área Tem mecanismos Que fazem Com que a população Do melodógeno Seja reduzida Ao longo do tempo Então a rotação De culturas É uma das principais Medidas Você também pode Combinar a rotação Com controle biológico Controle biológico Hoje em dia Temos produtos A base de tricodermos Bacilos E outros Microrganismos Conseguem também Combater esse nematóide Produtos disponíveis Convencialmente Podem ser aplicados Manejo de matéria orgânica O enriquecimento De matéria orgânica Na área É sempre bem vindo A matéria orgânica Em sua decomposição Pode liberar Compostos tóxicos Ao nematóide Além do que Essa matéria orgânica Ela estimula Microrganismos Sacrofíticos Do solo Que vão ser Inimigos naturais Desse nematóide Então esse manejo Integrado Dessas medidas É importante Se você tiver Se houver Para aquela espécie Em particular Material resistente Também Ele vai ajudar Muito no combate A essa doença Então esse Seria os principais Pontos relacionados Ao nematório Em duas galhas Tudo aconteceu Há um tempo atrás Eu não fiz rotação A água Não ajudou Na disseminação Logo veio o prejuízo O meu bolso gritou Percebi a besteira Plantas vendas Uniformes Mortes em neboleiras O nematóide Veio na área Pra ficar Das minhas plantas Não quer desgrudar Meloido Hoje em dia Vivo em uma noite De terror Com você É coisa do diabo Meu feijão arrasado Por que insisti Tanto em minhas plantas Querer É coisa do diabo Meu feijão arrasado Por que insisti Tanto em minhas plantas Querendo O certo seria Cada fêmea na sua galha Cada fêmea na sua galha